Música Queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar nesse nosso encontro e possamos ser atendidos naquelas necessidades maiores que viemos trazendo, enfim, seja a um nível espiritual, moral, psicológico, energético, que a reunião possa ser produtiva para todos nós e que as vibrações da fraternidade respaldem o nosso trabalho. Nós estamos felizes e retornando pós longas férias para a nossa atividade das sextas-feiras, na qual nos reunimos para estudar o livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Ele é dividido em quatro partes, sendo que a primeira parte trata dos aspectos filosóficos da doutrina espírita, que é intitulada nas causas primeiras. A segunda parte, o aspecto científico da doutrina, que é intitulada, essa segunda parte, do mundo dos Espíritos, do mundo espiritual. A terceira parte, as leis morais. E a quarta parte, as penas e gozes futuras. Nós estamos, na sequência do trabalho em Seja, trabalhando exatamente a segunda parte do livro, no capítulo 4, aonde é que é intitulado Pluralidade das Existências. Nós estamos no tópico Transmigração Progressiva. Lembrando que, na semana passada, nós trabalhamos a questão 191 e 191A. Então, para que a gente possa começar o trabalho, inclusive ajudando a sintonia para aqueles que estão vindo a primeira vez, inclusive os nossos companheiros que estão nos acompanhando pela internet, para que a gente possa, então, pegar o gancho com a semana passada. Antes disso, já que citamos os amigos da internet, a gente costuma mandar os nossos abraços a todos, que estão, muitos desses, nos acompanhando semanalmente, nas regiões mais distantes do planeta. Então, fica aqui o nosso abraço carinhoso da família FIAC para todos vocês. Também, para que nós possamos refletir que esses que nos acompanham, embora estejam distantes, já fazem parte dessa família FIAC. Está mesmo? Bom, então vamos lá. Sem delongas. Nós vamos reler a questão 190 e em diante, para chegar no objeto nosso, que é a 192A. Kardec formula assim os Espíritos. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta. O da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. 191A. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta. Infância relativa. Mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Agora, 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta. De desenvolvimento, sim. Mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Ao passo que, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de género. Pronto. Vamos relembrar aqui alguns aspectos. Então, na questão 190, nós trabalhamos bastante essa condição de que a alma é a primeira encarnação do Espírito na condição de homem, pensamento contínuo. É como se ele, como se esse estado representasse o período da infância nos nossos tempos. Aonde a criança nasce e vai se desenvolvendo de uma forma natural e gradativa. Ok? Aí, Kardec faz uma pergunta que é a 191 para nos ajudar a entender. Ah, então, os selvagens aqui na Terra, de alguma forma, representam esse estado de infância dos Espíritos na primeira encarnação? Aí, os bem-feitores vão responder que, na realidade, é uma infância relativa. porque os selvagens que vivem no nosso tempo, lembrando que esse livro foi escrito no século XIX, mas os selvagens, no século XIX, com os selvagens da atualidade, a diferença não é tão grande. embora a palavra selvagem é muito ampla. Lembrando que nós temos selvagens, índios, por exemplo, que são considerados selvagens, e que, na realidade, as tribos ou as próprias individualidades também estão, vamos dizer assim, em estágios muito diferentes, porque índio não significa que é selvagem, ou todos são selvagens. Mas, capital, o que a gente quis dizer? Bom, mas, então, voltando. Os selvagens que vivem no nosso tempo, e cada vez mais escassos, na realidade, são Espíritos que já têm uma paixão bastante exacerbada. Já se consegue trabalhar questões de vícios, já se projeta lampejos de virtude, mas, no que reporta? As paixões são muito prementes. Então, nós não podemos dizer que, hoje, no planeta Terra, existam Espíritos em estágios, assim, tão primitivos. A gente costuma brincar que os índios brasileiros, já hoje, já até sobem a rampa do Palácio Planalto. Seja para fazer greve, seja para pedir terra, seja para ocupar posição na política, já tem celular. Mas, até quando faz com celular, né? Já faz manifestação, tem isso. Capitário? Mas, existem algorígenes no nosso planeta, Espíritos ainda muito antigo mesmo, né? Se discute até em algumas regiões da África, que existem indícios de primatas mesmo. Não tem comprovação. Mas, quando a gente assiste esses programas de ciência, né? O Descobre e os canais fechados, eles fazem essas pesquisas. Então, quer dizer, pode haver, vivem naquelas selvas inabitadas, ou de difícil acesso. Pode ocorrer. Mas, a maioria dos Espíritos que estão, para a gente pensar, que estão começando a dar os seus primeiros passos nas reencarnações, como homens, né? Ou seja, no desenvolvimento intelectual, ou vencendo a instintividade, eles estão... O nosso planeta não é um berço para eles. Entendeu, Bruno? Aqui não é o habitat. Como um dia foi. Um dia antes de existir a sociedade constituída, aqui é o ambiente ideal para esses Espíritos simples. Então, eu quero até aqui dizer, dentro do que os Espíritos têm, ou nos apontaram, que nós, eu vou falar aqui, não é para vocês ficarem preocupados, tá? Mas nós, todos nós aqui presentes, nós não demos os nossos primeiros passos aqui no planeta Terra. Nós viemos de outros mundos mais evoluídos do que aqui. Entendeu aí? Esse é um ponto. E que, inclusive, é o seguinte, que o nosso planeta, ele passa por um processo de um progresso natural. Então, hoje, aqui, a habitação, o nosso habitat, ele já define tipos, os tipos que podem aqui reencarnar. Entendeu? Como no futuro, quando a Terra, os homens, a sociedade, se desenvolverem muito mais do que esse estágio que nos encontramos agora, não poderá esta humanidade receber Espíritos que, de alguma forma, tragam dificuldades para o progresso dessa humanidade. Capitola isso. O assunto é muito interessante, interessante, mas nós não podemos ficar presos nisso para não ficar, assim, dando aquela ideia filosófica, álida. O importante para nós é refletirmos quanto ao nosso atual estado revolucional. Nós estamos num contexto em que Deus nos concede a oportunidade de sairmos da posição atual para ocuparmos uma posição futura que será muito melhor do que essa posição de agora. Até aqui, ok? Quem quer falar? Perguntas, comentários, ninguém? Daqui a pouco vocês vão entrar em cena. Deixa a gente caminhar mais um pouco. O objeto de trabalho nosso mesmo é essa questão 192. Vocês vão ver que agora a gente vai colocar, começar a colocar álcool no carvão para daqui a pouco jogar fogo. Combinado? Vamos lá. Kardec pergunta assim, por uma conduta perfeita, pode-se transpor já nesta vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? Que pergunta é essa? Vou explicar. Quem está conosco aqui há mais tempo vai se lembrar que nós já estudamos nos capítulos anteriores a escala espírita. Você estava? Você estava, dona Neuza? Você já estava. Onde Kardec, por exemplo, de uma forma rápida, ele classifica os espíritos em três classes. A dos espíritos imperfeitos, a dos espíritos bons e dos espíritos puros. Isso é didático. Os espíritos imperfeitos, aí vem uma outra subclassificação muito interessante. Os espíritos bons são aqueles que já alcançaram um determinado patamar de evolução aonde o bem sobrepõe o mal. A ideia é essa. E os espíritos puros não são anjos que foram criados perfeitos. São irmãos nossos que já se graduaram, se eu posso assim expressar, já atingiram uma posição na hierarquia espiritual que hoje eles já não têm mais nenhum visgo com as paixões. Agora a gente vai falar da paixão, vai ficar claro. Já não têm mais tendência para o mal. Jesus é um espírito puro que encarnou entre nós para nos mostrar de uma forma exuberante e incomparável o caminho que devemos trilhar. Na condição de espírito puro ele não errou em nada. Nós não vamos encontrar na conduta dele um nix, uma vírgula que manchasse a sua trajetória. Entendeu? O espírito puro, para vocês terem uma ideia, ele não tem mais necessidade de reencarnar. Porque qual é o objetivo da encarnação? A evolução espiritual. Só para a gente ser fiel ao texto, questão 132 do livro dos espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Responde aos espíritos. Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los progredir. Para uns é expiação, para outros é uma missão. E aí vem o texto, que é o malão. Vamos ficar só nessas duas primeiras frases. Então, como a Graça lembrou bem, sinteticamente, eu só citei o texto só porque a gente tem que ficar com fundamentação para quem já está assistindo não achar que nós estamos inventando alguma coisa. Está tudo na obra básica. Espírita tem que conversar, tem que estudar em cima do que Kardec propõe. Portanto, então a reencarnação é o objetivo promover a evolução. Por isso é que o texto ditado pelos espíritos superiores define o que Deus impõe. Não é que Deus fala assim, agora você vai reencarnar. Não é assim? A lei da vida ela vai criando mecanismos que vai nos auxiliando a entender que a gente precisa de caminhar. E a vida mergulhar na carne é um desafio soberano para o espírito. Porque, por exemplo, quando a gente já passamos dessas fases iniciais que a gente falou delas aqui rapidamente, nós temos discernimento, nós temos livre-arbítrio, nós temos hoje condição de optar, de escolher, de decidir. A partir do momento em que nós fazemos as nossas opções, nós vamos como que obter as respostas da vida diante dos investimentos. Está claro? Então, por exemplo, se eu afago a mão da dona Nilce e ela sabe que as nossas intenções são puras, eu não tenho dúvida de que a resposta desse afago será uma resposta do mesmo diapasal. O afago, qual que é o objetivo do afago? Oferecer, vamos dizer assim, um bem-estar, um conforto, um estímulo, um toque na sensibilidade, um carinho. Eu deixo o carinho por hoje, para o simpatismo do carinho, eu podia entender o trem errado. Então, a gente percorre o caminho para ficar bem didático, claro, porque o espiritismo pode subir e entender, não, tem que entender. Então, mas que o objetivo é o carinho? E ela sentindo que a expressão, a verbalização das intenções foram nobres, a resposta dela será, então, o mesmo diapasal. Ela não necessariamente tem que tocar da forma que eu toquei ela, mas ela pode endereçar um pensamento, um sentimento de agradecimento. Quer dizer, eu fiz não para que ela respondesse, mas a vida naturalmente responde. ou seja, Deus me concedeu pela lei da vida a oportunidade, o privilégio de intercambiar com ela. Agora, como eu vou proceder nesse intercâmbio é de responsabilidade minha, viu Helena? E de acordo, então, com esse investimento, a vida responde. Da mesma forma, se eu olho para você, por exemplo, com aquele sentimento de despeito, de inveja, de ciúme, a partir do momento que eu começo a movimentar a minha mente que vai gestar sentimentos nesse diapasal, eu estarei tendo a oportunidade de ter a resposta em face à minha emissão de ondas que venham nessa mesma linha de ressonância. Deu? Então, se alguém vibra na mesma faixa, por exemplo, de despeito, de ciúme com relação à minha pessoa, ela pode até efetiva, ela está também se equivocando, mas se ela se equivoca dessa forma e encontra dentro do meu habitat mental, espiritual, a porta aberta para receber esse tipo de vibração negativa, foi porque eu abri a ponteira, porque eu interessei esse, eu entrei nessa faixa. Capitão? O que eu estou tentando explicar aqui? De uma forma, estou tentando elaborar, mas para dizer o seguinte, de uma maneira simples, semeia vento, colhe tempestade, distribui a louva, as bênçãos nos respaldam. Deu aí? Isso é matemática. Analisar a vida sobre essa ótica é se projetar, é trabalhar a inteligência para que a inteligência nos ofereça recursos, informações, sentimentos, para que eu tenha a oportunidade de continuar no meu grande projeto de escolher. Deu? Nós estávamos no caminho, em direção a FIA, aí quando eu virei a esquerda e me bate, eu estava dirigindo, estava escutando o Chico no fundo, aí um benfeitor espiritual me disse assim, ele organizando a minha mente para conversar com vocês, ele disse assim, nós temos, Deus nos concede três grandes privilégios, ali. Olha aqui, que pensamento, viu? Registra isso para mim, num papel azul. Para mim, não perde. Porque a gente costuma falar igual papagaio e no e no arco. Vamos lá. Primeiro privilégio, o privilégio da vida. O dom da vida é um grande privilégio. O segundo privilégio, o de servir. Este é o grande privilégio, poder servir. E o terceiro privilégio? O irmão do caminho. Eu achei maravilhoso o pensamento dele. Observemos. Vamos tentar diluir o pensamento? O dom de viver. Isso não tem preço. A vida. E quando eu falo vida, se eu for analisar apenas sobre a ótica de uma encarnação, os nossos pais contribuídos de uma maneira efetiva. Devemos ser gratos a eles até o fim. Porque é triste ver no caminho os ingratos que somos nós mesmos. mas, quando a gente fala do dom da vida, foi a oportunidade de termos sido criados por Deus. É uma expressão de um amor imensurável. Nós ainda não sabemos, não sentimos o que significou para Deus ter nos criado. nós temos pais, e em muitas encarnações teremos muitos pais, porque a sergonha foi aposentada pela lei da reencarnação, nem na evangelização eu falo de sergonha mais. os nossos pais da terra são instrumentos para que a gente reencarne, para que a gente possa saborear o néctar ofertado pela mãe, que não se resume apenas no leite, mas no carinho, no líquido amniótico, não é mesmo? Da educação, no conforto, no lar, nos exemplos. Mas, na realidade, a cada reencarnação que nós tivemos a oportunidade de ter contato com estas diversas mães, que foram muitas, alguns até repetiu a dose, mas foram muitas, como os pais foram muitos, todos eles, de alguma forma, foram instrumentos da providência divina, para que eu possa, com o passar do tempo, reconhecer o Pai que é o soberano do universo, Deus, que nós ainda não temos sentido para entender. A doutrina espírita nos ensina Kardec que ela não objetiva estudar Deus. Kardec fala, se a gente quiser estudar Deus, é como se a gente fosse entrar em um emaranhado, não é? E que não vamos encontrar saída, nós vamos nos perder. Por isso que o objetivo da ciência aqui na Terra é estudar a matéria, comprovar, testar, a fundamentação da ciência é lógica, é racional, mas a ciência espírita tem um outro objetivo, estudar o espírito, porque estudar o espírito, de alguma forma, nós vamos, como que, aprendendo devagarinho a sentir, adquirir sentido para entender, não é nem entender, não é conhecer, não é entender, não é sentir, eu vou muito mais além, é nos tornarmos filhos de Deus, porque quando nós nos tornamos filhos, nós, filhos legítimos, na realidade, nós estaremos o que? É representando o Pai, então nós vamos, nós vamos conhecer Deus, é representando Ele, Deus, captar, o assunto é fácil, encontrar palavras para falar, para tentar expressar um pensamento que remota ao Criador, é complexo, por isso que Jesus disse assim, para me contextualizar a minha fala, eu e o Pai somos um, durante o tempo os homens acharam que Deus tinha encarnado aqui entre os homens, que Deus se divide em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, isso é confusão, até hoje tem, e daqui a alguns momentos vai ter também, e lá na frente eu também vou estar nessa, vou estar de novo, sabe por quê? Não, daqui a pouco eu explico, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo, porque Ele tem fundamentação mesmo, mas não é como os homens entendem, deixa eu voltar, Jesus se engrandece representando Deus, eu não vim de mim mesmo, eu vim daquele que me enviou, cumprir-lhe as suas, a sua obra, qual que é a obra de Deus? A doutrina espírita nos ajuda hoje, a obra de Deus é a evolução, Deus se expressa em amor, não foi o que Jesus viveu entre nós? Ele mostrou o caminho para a evolução, Ele nos apontou diretrizes para sermos bons cidadãos, bons filhos, bons pais, bons irmãos, bons amigos, foi ou não foi? Foi ou não foi, gente? Foi! Vocês estão aqui? só os espíritos respondem, vocês estão entendendo claramente aqui, se tiver vai ver como é que os espíritos não se agiram, eles estão ali disputando quem que levanta o dedo para fazer pergunta, e vocês estão assim, nessa condição de só ouvir, quando é só ouvir, está bom, o problema é quando ouve e viaja, aí vai lá para as regiões espirituais, agora eu não sei que regiões espirituais que é essa, não sei se está pensando que vai dar, se vai dar tempo assistir o Big Brother, a novela, aquilo tudo que emburrece as pessoas, escutei uma frase essa semana muito interessante, que o pessoal começa com esse programa dizendo assim, é, como é que é? é, não, é boa noite Brasil, obrigado Brasil, uma coisa assim, não é? E na realidade eles deviam começar o programa dizendo, desculpe Brasil, uma porcaria, porque o que nós estamos oferecendo é tudo que representa a infantilidade daqueles que assistem, assistem. Voltando, então vamos pensar, com todo respeito a quem assiste, mas nós estamos analisando com um olhar de profundidade, porque aqui nós já estamos pensando em qualificar o nosso tempo também, porque quando a gente joga as oportunidades fora, depois a gente tem que sair correndo atrás delas, não é mesmo? Então voltando, o privilégio de viver, e aí eu vou falar do dor da vida no sentido álcool, nós somos espíritos imortais, e com o passar do tempo a gente vai entender que privilégio que é esse. E o outro privilégio que ele nos disse foi o privilégio de servir, porque é servindo que a gente aprende o valor do trabalho, é servindo que somos remunerados com o prêmio que vem do alto, não é sendo servido, porque é dando que se recebe, a nossa amiga lembrou de Francisco de Assis, é dando é que se recebe. E Jesus, no capítulo 13 de João, ele nos ensina lavando os pés dos discípulos, a condição que ele veio no mundo para servir, e não para ser servido. Estão lembrados da passagem do Lava Pés? Pedro falou que sem o ouro vou lá não perto do senhor, não. O que ele falou para o Pedro? Se eu não lavar os vossos pés, não tereis parte comigo. Olha que beleza. Aí quando ele falou isso, o Pedro deu rapidinho, eu tive até para lavar. Nós estamos com o senhor. Na roça, antigamente, na roça não, na década de 70, mas não, eu estou com o senhor e boi no lã. Não. E não lago. E boi no lã. É na roça. Estou com o senhor e boi no lã. É isso mesmo? Mas só que ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Porque o ato crístico é de servir. E a gente, e o Cristo serve atendendo aos pés. Diz Emmanuel que os pés representam a base da vida. Então, o Cristo vem para lavar na base. Aí, o Pedro fala assim, para me dar banho todo. Bora tomar banho com o senhor. Não precisa. Só os pés, que é a base. Se a base está saneada, está ajustada, está fixada, a casa está sendo construída sobre a rocha, rentaria, tempestade, não abala. Não abala os alicerces. não abala 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 o que o espírito de todos que estão caminhando no caminho conosco. Porque, se eu falasse irmão do caminho, seria o irmão do agora, ou deste caminho. Nós temos que ampliar. É o irmão no caminho. Porque, na realidade, o caminho é escolhido por você. Não é? No caso, eu estou vendo uma família lá que se eu puder eu não saia correndo. Ah, você saia correndo agora. Agora não te atende, mas foi vós que escolheste isso lá atrás em Dananeza. Então, nós escolhemos em face às nossas atitudes. Deu graça? As nossas atitudes é que foram lançando redes. O Pedro não era pescador de homens? Não era. era pescador de peças e se transformou em pescadores de almas? Nossas atitudes vão lançando rede. Agora, nós precisamos saber se a gente lança a rede para a banda da direita ou para a banda da esquerda. Ou seja, dependendo da direção que você lança a rede, você vai colher de acordo com as suas intenções, com os seus interesses. Então, hoje, você quer aproveitar? Amanhã, pode ser que a vida de faculdade você aproveite mesmo. mas você pode ter certeza que amanhã você vai ter que se dar conta disso. Aí, o que foi antes motivo de burros passa a ser motivo de tristeza. Hein? Capitado? O assunto é fácil? Então, fica aí os três privilégios que os nossos amigos nos disseram. Por que que nós falamos tudo isso? Por que que foi? Por que que nós falamos tudo isso? Onde nós paramos, graças? O irmão no caminho. O irmão no caminho, não é isso? Os três e o dia só pararam de novo. Foi, isso mesmo. Pois é, não, eu perdi mesmo, estou falando sério. Nós caminhando, 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 ficamos irmão no caminho, saindo do caminho, voltando do caminho. Mas vamos voltar então para a questão. O que o senhor ia falar? Nada? Então tranquilo, vamos lá. Porque a pergunta vem definindo o seguinte, por uma conduta perfeita, ah tá, peguei, peguei de novo. Por uma conduta perfeita pode se transpor, já nesta vida, todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Nós fizemos essa abertura toda porque nós estávamos falando da condição dos espíritos puros, que estão livres da matéria, que reencarnam sem tendências inferiores. Ok? A pergunta é o seguinte, se eu optar por uma vida correta, não é? Por condutas assim, se eu começar a priorizá-lo, tudo que faz bem para o espírito, eu posso saltar, vencer todos os obstáculos, não é? Ou todas as posições na hierarquia e atingir a posição de espíritos puros? É mais ou menos essa a pergunta. por que as espíritas responderam? Não. Você disse que as etapas é importante, não é? É igual acontece a dinastra, tem infância, adolescência, e não se ganha, mas eu ia brincar, graças, sabe por quê? Como diz um amigo meu, ele fala assim, eu perco o amigo, mas não perco a anedota, não eu diria, isso é brincadeira, porque mais vale o amigo que a anedota, mas isso é só para a gente fazer uma trocadinha. Quando a gente está lendo o livro dos espíritos, a gente deve ler uma empolgação, não é verdade? Não é aquelas leituras que a gente está fazendo que a mamãe mandou, quem abre o livro dos espíritos, está em busca, ele está sedento de entendimento, não é verdade? Estou indo a abrir o livro dos espíritos. E à medida que você vai caminhando no próprio desenvolvimento do pedagogo Allan Kardec, que ele vai formulando as perguntas, que você vai lendo as respostas, aí parece que tem pergunta que ele está formulando, e você pensa, se fosse eu, eu acho que eu falei uma pergunta parecida, vocês já viveram isso no livro dos espíritos? Pois é. Aí a pergunta é assim, será que dá para encurtar essa caminhada evolutiva? Tipo assim, eu quero chegar lá e ir rápido, eu quero dizer, né, Glaucio? Eu quero chegar lá no tome, lá no topo, como um esportista, eu quero já logo chegar lá na grama de Wimbledon, o tenista, e já logo levantar o caneco. Foi para chegar lá em Wimbledon, meu amigo, tu tem que, na gíria, tu tem que ralar. Aqui, um amigo está me dizendo aqui, comeu o pão, amassado, que diabo amassou, que diabo é esse? Ou seja, ele tem que suar, ele está sangue, entendeu? Então a pergunta é o seguinte, puxa vida, olha que legal, existem espíritos puros, quer ver nós, religiosos, imagina, você poder ir na casa de Paulo de Tarso jantar com ele, frequentar a casa do apóstolo Lucas, para discutir com ele sobre a medicina espiritual, ir numa festa com Maria Santíssima em Jesus, ah, nós espíritos, imagine, você desencarnando, ir viver com Lívia lá em Sílvios, bater papo com o Sílvio, hein? O Sílvio, olha, correr, evoluir, ficar perfeito, inteligente, sabendo tudo, livre das tendências que Marcelo, que as dificuldades, muitas vezes, nos levam a situações difíceis, Quantas coisas que a gente queria vencer e não dar conta? ou a turma que já está nesse estágio lá na frente? O problema é que no nosso, no meu estágio aqui, cada dia você vai descobrir mais uma coisa que você tem que trabalhar. Então, a pergunta é mais ou menos essa, dá para pular? Tá? Mas a expectativa, você não deixar mais triste do que a resposta. Porque ela ia dizer o seguinte, quando você lê essa pergunta, a sua expectativa é que os Espíritos falam assim, dá, é possível. Por exemplo, se entra para a religião X, vou converter, porque a partir de hoje a minha vida vai mudar. Direção. Direção. Direção, não. Aí os Espíritos falam assim, não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. acabou. O que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Para definir o seguinte, o parâmetro que nós temos de verdade, de bondade, de justiça, quando nós alcançarmos esse patamar, a gente vai ver que tem outro para percorrer. e no que reporta exatamente as relações, aliás, até vou dizer o seguinte, a relação, o convívio, ele é uma grande oportunidade para nos mostrar o tanto que nós somos imperfeitos. de bondade. Falei alguma coisa agressiva? Não. Estou achando o estudo hoje muito chato. Está bom? Ou a sexta-feira, está todo mundo assim, no verão brasileiro, amanhã alguns vão até curtir o sol, cuidar, agora você é um bom. Vai ter sol amanhã, não? Não. Já tirou a minha esperança? Estava calculando que ia ter laje amanhã, não vai ter laje. Vai ter sombrio. Vai ter sombrio. Mas vamos pensar o seguinte, sério, nesse momento que nós estamos vivendo, a relação, o convívio, é que efetivamente vai nos apontando às nossas necessidades. Por isso que num convívio, cada dia, você descobre uma coisa nova. Estou falando no Bach? e nós vemos pessoas dizendo assim, meu marido, conheço aquilo. Aquilo. É a mulher? Conheço. Aí tem pessoas que até falam assim para o outro, cuidado, você não sabe de onde você está entrando. Você não sabe como é que é o processo. Meu amigo, ninguém sabe mesmo. Inclusive, nós não sabemos. Por quê? Diga-se de passagem, nós não nos conhecemos, como é que eu vou ter autoridade para falar que eu conheço o outro? Ou alguém se conhece aqui? Helena, você se conhece? Todos os dias não se conhecem. Olha que bonito que ela falou. Todo dia ela se surpreende com ela mesma. Todo dia. Ou seja, a vida vai nos colocando em uma condição fantástica. maravilhosa. É um grande privilégio viver mesmo. Agora, nós precisamos entender esse processo como uma oportunidade sagrada para que nós vençamos. Porque tem pessoas com tendências depressivas, que não têm conhecimento, que ignoram as leis, que o descobrir, tirar o véu significa morte. Entenderam? Por quê? Se você não conhece, o que você faz é lei. Isso nos ensina Paulo de Tarso na Carta aos Romanos. Agora, a partir do momento que você começa a descobrir a lei, o pecado a vida. Ou seja, vai se abrindo os painéis. Por isso que Paulo de Tarso, vamos ver se eu acho rápido aqui. Porque essa frase ela é incrível, ela é importante para nos ajudar. Por coincidência, entre aspas, estava até marcado. Nós estamos abrindo aqui o capítulo 13 da Carta de Paulo aos Toríntios. Primeira carta. nós citamos, ela está marcada porque nós citamos ela semana passada. Agora eu me recordei. Diz assim, a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, parará, parará, parará. Por quê? Em parte, conhecemos. E em parte, profetizamos. mas quando vier o que é terceiro, então o que o é, em parte, será aniquilado. Nós trabalhamos semana passada. Observe o que o Paulo está falando. Nesse contexto aqui, está perfeito. Por quê? Em parte, nós conhecemos. E quando em parte nós conhecemos, o pouco que nós conhecemos nos dá a condição de profetizar. Ou seja, nos coloca numa condição de ver o amanhã. Essa reunião aqui, para a gente entender o que nós estamos falando, essa reunião aqui é para que a gente aprenda a olhar para o amanhã. Ou não? Estão de acordo? Sim. Ah, foi por isso que eu falei do sábado. e a graça tirou minha graça. Eu falei que amanhã eu sábado ia ter sol, ela falou que vai chover. Porque em parte eu achei que ia dar sol. E ela, em parte, está fazendo que vai chover. Amanhã, na hora que vocês levantarem, de manhã, você lembra de mim e da graça. Eu falei que quem é profeta, quem é falso, que vai profero. Voltando. Ela está trazendo uma informação, seja porque ela percebeu o clima ou porque ela assistiu o clima a tempo na televisão. Eu falei porque eu vi o sol, hoje à tarde, eu não vi como é que está a temperatura aí fora e nem vi o clima a tempo. Capitão? Agora, quando acontecer o amanhã que apresentar o clima, vai nos colocar numa condição de refletir. Olha, interessante, eu falei isso, agora, agora eu falei com fundamentação, ela falou, eu chutei. Amanhã, vamos pensar, nós estamos fazendo um estudo aqui sobre evolução, nós estamos refletindo aqui sobre a importância de administrarmos os nossos valores íntimos. Daqui a pouco, eu vou falar da esperança. Quando amanhã eu estiver diante de um problema, na realidade, eu posso me recordar que na reunião do dia anterior, se falou-se da esperança. Hein? Eu posso me recordar. aí o problema está entornando. Se eu olhar para o problema e ficar entornado junto com o problema, o que foi profetizado do dia anterior, perdeu toda a validade. Por quê? Por que que alguém vai falar assim, meu filho, ser humilde, ser carinhoso, valorize o tempo, valorize aquele que está caminhando com você. não vai falar de graça? Não. Ele está falando profetizando. Ele está te dando uma dica para o possível comportamento para amanhã. Se você entender isso e se comportar, por exemplo, dentro dessa mensagem que chegou para você, você o fez porque, em parte, você entendeu. Mas você não entendeu na plenitude. Mas no momento em que você colocar a mão na massa e for trabalhar para fazer o pastel e que o pastel eu vou fritar e sair aquele pastel, quem gosta de pastel? Aí eu, entendi, eu entendi. Olha, meus queridos, eu vou comer pastel porque o pastel tem azia. Tem? Tem idade, eu bravo velho. Já come, sabe que vai ter azia e ele ainda come. Ai, Jesus. Aí, quando você vê o pastel frito, o pessoal saboreira o pastel. Gente, se você sair daqui e for comer pastel, você tem que ver. Aí, eu vou comer o pastel e gostou, o pastel ficou bom e todo mundo que estava junto comia o pastel. Aí, a gente se sente regozijado, não é verdade? Porque você profetizou, você teve vontade, você pôs a mão na massa, você fez e saiu o pastel. O pastel estava ótimo. Aí, o Paulo fala assim, mas quando vier o perfeito, é o pastel. Então, o que é, em parte, será aniquilado. Aquela dúvida que você teve onde se deveria ou não fazer o pastel, ela foi aniquilada, porque você viu o fruto, você viu o filho nascer. Isso funciona da mesma forma com os nossos anseios espirituais. Esta reunião, eu vou repetir. Vem pra cá, filha, dá um pedacinho aqui, vem cá. Esta reunião aqui, ela funciona pra nós dessa maneira. Nós estamos aqui, viso um ramo amanhã. O sábado, o domingo, a segunda, não. Nós estamos vislumbrando são os séculos que nos aguardam. Os séculos. Portanto, devemos observar que hoje a nossa condição ainda imperfeita é aquela condição do menino. Olha o Paulo aqui de novo. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o chegar a ser homem, já falando, eu tinha uma humildade. Ele está falando de plenitude, de conhecimento. Aí ele diz assim, acabei com as coisas de menino. Não tem jeito. As coisas de menino ficam pra trás. E se não fica, se a gente prefere cultivar as coisas de menino, sabendo o que é, quais são as importâncias da alimentação do homem, o sofrimento mora ao lado esquerdo do peito. Entendeu? É como se já começamos a beber água limpa, você saboreou a água limpa. Uma das águas mais puras do Flamengo é de Colônia, na Alemanha. Foi por isso que o perfume, as Colônia, vem partindo dessas ideias. depois que você bebe aquela água pura, beber água com barro, é desagradável. A consciência está te dizendo o que fazer. Aí a gente prefere, ao invés de optar pela qualidade, a gente opta pelo que é, pelo que já não alimenta mais. O sofrimento vem. Aí nós vamos entender por que a vida está sem sentido. Por que o indivíduo tem vontade, tem hora de até tirar a vida? Ou de abandonar a responsabilidade? Caminhar por outra cena? Hoje eu me sigo um telefonema. A pessoa disse assim, eu já sei o que você vai falar. Mas eu quero tirar a vida. Aí eu perguntei, então por que que tu me ligaste? se você sabe o que eu vou dizer. Não sei. Eu vou te dizer. É porque você não tem coragem. Eu tenho. Basta eu fazer isso e isso. Eu vou falar assim, não. Fazer isso, isso e isso é um ato de covardia. Ato de coragem é viver. É enfrentar. é vencer e se estabelecer moralmente, psicologicamente, espiritualmente. Há qualidades que lhe são desconhecidas. O que está sofrendo? Às vezes não sabe que ele mesmo possui um potencial inestrancável no discurso. Hein? Todos nós temos. Nós fomos criados para isso. Nós nascemos para brilhar. Mano é brilhar no palco da ilusão, adornado pela purpurina da indiferença. e muito menos enaltecido pelos aplausos do orgulho ou da vaidade. Não é isso. a qualidade que precisa de ser compreendida para que nós possamos trabalhar nesse desafio que é a perfeição. vou continuar a ler. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza, mas isso não é perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude. A graça leu essa questão lá na casa dela. Antes de chegar na maternidade. Te entrei, quem graça? Ou não? A graça, o graça, parabéns. sabe por quê? Eu até vou cortar uma sombra, porque eu estou ficando muito sério para explicar isso aqui. Vamos bagunçar. Chegou os batedores. Tem uns espíritos puros, tem uns batedores, tem até uns batedores. Essa turma que faz bagunça. E ele faz bagunça e ele escreve o batedor. Vamos pensar o seguinte, a graça, vocês viram como é que ela trouxe a resposta até bem elaborada, gente, essa menina, essa menina, ela está em conexão, ali com as vossas superiores. Eu estou lendo aqui, gente, a graça leu esse texto em casa. Eu estou brincando com ela, mas bem-aventurada, o graça, eu te interrompo, bem-aventurada a graça que leu. Sabe por quê? Porque esse estudo aqui é um estudo sequencial. Você sabe qual é a matéria. O grande lance é estudar a matéria antes da aula. Eu costumo falar com os meninos, eles falam, vai ter prova. Eu falo, e qual é o problema? Eu estou nervoso. Mas por que você está nervoso? Porque eu posso ir mal na prova. Mas você só vai ir mal na prova se você não estudou. E na realidade, nós não estudamos para fazer prova. Quem estuda para fazer prova está dentro de um mecanismo de simplesmente vencer as questões que envolvem o ensino no âmbito periférico. Falei bobagem? Na casa, você está aí com o papai. O papai está lá batendo isso. Hein? Mas o papai eu estou só repetindo, porque essa lição, como diz o Chará Guedes, né, o Beto Guedes, ele fala que a lição sabemos de cor. Só nos resta a primeira lei. Só nos resta apreender. Eu vou colocar uma outra letra F. Ou seja, qual que é o desafio da vida? É nos preparar e tentar estudar as leis. Para na hora que chegar ao desafio, nós não ficarmos tão temerosos quanto se fica para fazer o teste. Porque quando você está bem, você estuda durante o o bimestre inteiro, o semestre dentro da reunião do ano inteiro. O ano inteiro, lá na prova, como diz o ano. Tranquilo, olha lá isso. 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 Se você não tirar, você não fala nada não. Hein? Então, voltando. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma também, o doente tem de passar pela convalescência antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro. Para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Bom, é majestoso, é singular esse mesmo. E ele, nesse momento, ele traz para nós a essência do que a gente está aqui caminhando, caminhando, ali, volta aqui, ou seja, não dá para pular a etapa. Não, não. pular a etapa é querer adiar oscuridades. Não, e você lembrou bem, pular a etapa é sofrer, porque você vai querer dar um passo maior que as pernas podem dar e a tendência é que você esborracha no chão. Aí, casal, eu não queria escutar isso. Eu também não. Mas nós temos que pensar assim, não é verdade? Nós temos que caminhar, certa feita, John Mr. Lennon disse assim, não adianta querer correr se não aprendemos a engatinhar. Não adianta. Temos que primeiro engatinhar. Temos que ter oportunidade de levantar do berço, depois que engatinha começa a levantar, aos pais com dor, né? Corre, vai cair, tira a oportunidade para o neném cair, e é cair que ele vai aprender, que ele vai se ajustar, que ele vai equilibrar a coluna. É isso, Vals? Vai sim? Ah, pode me levar? Foi não. Você deixou ela cair, Vals? Não. é mãe, somos homens. Temos tantas mães adensadas na terra, não é mesmo? Mas a gente só precisa de entender se são mães no sentido amplo, aquelas que educam, que amam, que liberam, ou se somos aquelas mães que apadrinhamos, que privilegiamos e com isso encarceramos, porque a gente quer o neném sempre para a gente. Porque ele é filho nosso. Olha o que eu disse. A pretensão, a idade. O Calil Gibran escreve na obra dele, os nossos filhos não são nossos filhos. e ele conclui. Dona Nilza hoje, você já viu? Dona Nilza hoje tem conexão com o coordenador espiritual da Carta. Ela ajuda a formatar as frases, ela lê meus textos, continua a fim quando você quer ir. Ela, como é que foi que você falou? Nós criamos os filhos mais para nós, cada um. Ela está relembrando o caminho quando diz que nós criamos os filhos não para nós. Nós criamos os filhos para o mundo. Então vamos pensar nisso, que é de extrema valia nesse contexto que nós estamos na vida. Além disso, então, o espírito deve progredir em ciência e moralidade. Por isso é que nós estamos dentro desse contexto. Há momentos que você tem que aprender a refletir, a pensar, para que você possa investir nos aspectos da moralidade. dá para fazer isso tudo numa jogada só? Dá para pegar, o goleiro pegar a bola, ele lança para o time dele, aí ele corre lá e faz o gol de cabeça? Tem o Rogério Senna, aí ela está levando o Rogério Senna. Coitadinho, até ficar operado, e a vida falou assim, menos. Já chegou num momento que agora é menos. É assim, funciona. Estou pegando o exemplo dele para falar como que funciona com a gente. tem momentos que a vida te convida para operar lá fora. É a expansão da onda mental. Mas depois que você lança a onda mental, a vida te convida a recolher a onda mental. Porque nós trabalhamos lá, dentro do campo das possibilidades da nossa mente. Nós não podemos trabalhar aonde nós andamos com. por isso que, por exemplo, o princípio fundamental da reencarnação, biologicamente falando, define que nós temos que repousar. O nosso corpo físico precisa do repouso, entendeu? Precisa. Porque a nossa mente, o nosso cérebro não suportaria, não suportaria as irradiações da nossa mente se ela operasse contumasse e efetivamente 24 horas por dia. Agora acho que complicou, né? Complicou? Complicou. Então, o médico tem que repousar. Não se perdi. Mas você sabe que nos mundos superiores, quanto mais evoluído é o mundo, o espírito vai diminuindo a necessidade dele de repousar. A gente perde tempo se dormir muito. A ideia é essa mesmo. Tanto que nesses mundos quanto mais evoluído, menor é a infância do espírito e maior é a longevidade da sua encarnação. Capitou? Aqui, o espírito vai despertar lá na adolescência, embora os meninos já estão acordando mais rápido, né? Mas a ideia é viver aquela fase inicial, recebendo, bem tão proativo para libertar a personalidade efetivamente na adolescência. Que não pode falar aborrecência, senão, porque os anos a gente é processado. Pode não. E agora, a gente não pode nem falar que é adolescente, não. Como é que é? É pré-mocinho, pré-ígico. É tanto de pré. E eu acho que eu estou no pré-primário para entender isso. Vocês estavam vendo a minha época, tinha pré-primário. Hein? Então, o que acontece? Nos mundos mais evoluídos, a infância é menor. O tempo de repousar é menor. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, mais intensidade de trabalho. E a gente querendo feriados. Feriados. Diz que aqui no Brasil este ano vai ser uma festa. Treze dias. Treze. Treze. Olha que número sugestivo. Treze dias de feriados. Já imaginou? As semanas todas cortadas. Porque feriado aqui não é errado. Feriado na terça do indivíduo. Sim, beleza. Eu vou emendar. Aí você fica assim, ele vai emendar. Ele sai sexta e quarta vez está trabalhando. Não, ele vai emendar. Aí no outro, o feriado é terça, aí eu vou emendar o resto da semana. No outro, ele emenda a semana inteira. Aí fica a evolução espiritual estagnada. porque a gente prefere passear, a gente prefere descansar. Merecedor, não é, dama e venda? Mas as pendengas vão encher na mesa. Você já trabalhou na repartição, já trabalhou no escritório, Cláudios? O patrão vai chegando os contínuos, os office boys, daqui a pouco não tem mais não. Eles só vão diminuindo a mão de obra, né? Os serviços vão chegando tudo e meio. É, pois é. Mas na minha época era só papel, né, você trabalha para o seu pesado. Então assim, aí você vai vendo. Toda hora chegava o menino, né Renato? Chegava o menino e colocava um serviço na bandeja. Aí a bandeja só vai aumentando a pilha. E aí, a gente queria só divertir, o que vai acontecendo com a pilha? Ela só vai crescendo. Aí muitas vezes a misericórdia divina tem que fazer uma faxineira passar ali perto, esbarrar, para ver se cai, mudar a posição dos processos, porque de prioridade também a gente não sabe nada, não sabe escolher. Enfim, estou brincando. Mas para falar o seguinte, nós precisamos de nesse momento de decisão na Terra, focarmos a qualificação do nosso espírito, investirmos nas nossas virtudes. Esse é o ponto. estamos debaixo de uma injunção de complicações que vem em face à semeadura do que está. Então, didaticamente, como é que é o seu nome? O nome é o nome? O nome é o nome. O nome é o nome? O nome é o nome? Quem quebra, o povo riu, sai da Secretaria, vai ter que quebrar. A questão fica muito assim. Tem que descansar, porque o seu nome é o meu registro. Vou voltar. O que você está falando? Hoje, isso aqui está uma festa. do Romeu foi antes do Romeu ir o negócio é o seguinte nesse momento de desafios nós temos que focar porque a injunção a injunção do passado define pra nós muitas questões que precisam de ser ajustadas por conta da semeadura do ar mas o presente de Deus nos concede o que? a oportunidade as condições necessárias pra que a gente possa olhar pro passado e começar a pensar a escolher aqueles assuntos que a gente pode tratar porque existem outros processos que a gente não pode escolher não, Cláudio? olha que ideia complexa que chegou agora isso não estava no problema você não vai ganhar o nome tinha programação de novo tem processo que está na nossa mesa que foi escolhido por nós você pediu pra esse filhinho dar pra ela nós pedimos pra estar nessa família nós pedimos pra enfrentar determinadas questões as nossas profissões elas não caem de paraquedas não a casa do meu queria ter feito medicina tô levantando parede fazendo massa colocando tijolo o dia inteiro pois é mas aconteceu outro acaso? você tentou aqui tentei não deu certo você é o mestre de obra? então pode ter certeza você é o mestre de obra porque você está tendo a oportunidade de argamassar virtudes e pra argamassar virtudes você precisa do tijolo da experiência pedra sobre pedra você tem que agora construir porque foi necessário que o templo fosse destruído por isso que Jesus fala no capítulo 24 não há Deus olhando pro tempo aqui não ficará pedra sobre pedra aquela pedra que ia ser derrubada é a pedra dos conceitos dos preconceitos do orgulho isso cai estão vendo o prédio cair no Brasil aí toda hora? aí agora estão discutindo até a questão da engenharia que bom lei de progresso hoje eu escutei no rádio uma companheira falou assim mas eu prefiro graças a demorar numa casa aí agora se começa a elaborar uma série de ideias e na realidade são poucos aqueles que estão observando que os prédios que estão caindo são as construções que não podem mais ficar de pé do materialismo da indiferença do egoísmo vai cair só que pra muitos é um prédio mesmo porque tem que perder tudo imagina o indivíduo que é o único bem o único bem que ele tem é a luz de morar ele trabalhou a vida inteira pra comprar uma casa pra passar como diz o vovô o resto da minha vida como avó aí de uma hora pra outra vem um tsunami lá vem uma enchente e leva a casa dele a renato como é que um indivíduo se comporta diante de uma tragédia dessa nós temos que ser solidários e nos colocar na condição deles não deve ser fácil aliás não deve ser fácil não é fácil mas cada um vai repercutir isso na sua intimidade de uma maneira diferente você vê essas chuvas aqui em Minas milhares de pessoas ficavam sem nada milhares isso repercutiu na vida de milhões cidades devassadas agora desses milhões que foram afetados que é uma tragédia muito maior do que o tsunami que varreu lá ainda muito maior? é porque a tragédia é a nossa captaram porque eu falei que é muito maior? porque a gente tem a imagem tem a informação mas quando a gente vive a tragédia nossa é pior deixa eu só um pouquinho não é mesmo? vou passar para a senhora só um pouquinho só para completar a ideia então isso tudo está acontecendo porque os espíritos nos informam nós somos espíritas estamos estudando dentro dos espíritos que os flagelos destruidores é a oportunidade de transformação do mundo então por exemplo quando tem um holocausto que desencarna milhares de pessoas isso tem uma função de como se fosse um botão que apertasse para plugar uma engrenagem para acelerar o progresso por quê? dentro de um processo natural de evolução a caminhada é a passos lentos para não falar lentos lembrar dele que está conosco entendendo o que a gente está falando? então vem a modificação de fora para dentro para que o espírito responda de dentro para fora então dos milhões graças cada um deles vai repercutir de uma forma diferente numa mesma família vai lá pai, filho o sétimo perder tudo cada um vai ter a oportunidade de responder de acordo com as suas possibilidades entendeu? um vai com indiferença o outro com rebeldia o outro com misericórdia vamos mamãe calma nós vamos construir tudo de novo papai não faça isso vai dar certo não é? para não dizer aquele pai que meu filho nós vamos nós vamos você está começando a vida agora nós vamos ter que fazer tudo junto de novo enfim como pode todo mundo se desgovernar pode falar grande é outro sentimento e o interessante que nós estamos vivendo Cláudio num mundo globalizado o progresso está acontecendo em todos os níveis de uma forma muito mais acelerada do que antes a própria globalização ela faculta para nós ter informações que antes não tínhamos então por exemplo caiu as torres gêmeas lá o avião veio e tum dilubou lá o outro uma grande parcela do mundo assistiu o desastre eu assistia a televisão trabalhando no utiliza corre está começando uma guerra eu fui para lá na rede eu achei que ele era muito engraçado contador de anedotas eu lavei mais um quando eu cheguei lá eu pensei que filme que é esse gente eu pensei não aí que eu fui entender o processo estava acontecendo na hora por que nós estamos tendo todas as informações no mesmo instante é o progresso o progresso intelectual sim mas o progresso intelectual eletrônico ele na realidade oferece ferramentas instrumentos para que as aulas sejam tocadas para que haja um progresso moral fácil chega na hora chega na hora agora não se dá toque de caixa é esse o ponto que a lição bateu para nós desde o início da reunião não acontece a toque de mágica a humanidade está sendo visitada por muitos acontecimentos mas a resposta então de cada um dos habitantes que compomos esses quase 30 bilhões de espíritos 30 bilhões encarnado tem 7 bilhões quanta redonda nasceu aquela menina lá nas Filipinas você vê que legal com a marca registrada 7 o número dela é 7 bilhões no mundo espiritual multiplica-se por 3 são quase 30 bilhões de espíritos que estamos vivendo nesse contexto então quando se fala do mundo espiritual ah tem espírito tem assombração tem que falar bastante tem menina hoje vai dormir com os acertos nós queremos dizer o seguinte que no mundo espiritual ele é muito mais real do que o nosso mundo a habitação lá é maior do que a nossa em termos populacionais inclusive aonde que eles estão eles estão morando lá em nosso lar vocês assistiram o nosso lar? assistiram eles estão lá em nosso lar nas colônias alguns estão mas uma grande maioria está intercambiando conosco como agora essas dimensões elas são portais que se abrem para que nós possamos nos integralizar na mensagem do Cristo que é a indicativa do caminho que vai nos auxiliar na definição do nosso progresso espiritual eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai quando ele fala ninguém vem ele se posiciona como um portal de luz porque muitas portas nós temos no capítulo 16 do evangelho de Lucas são as portas largas da facilidade dos comuniques agora a porta do Cristo é a porta estreita e a porta estreita quando ter passada é que nos dá a condição de irradiar luz brilhe a vossa luz andai enquanto tens luz para que a luz que há em ti não se sejais ou tornais treva quer dizer que você tem luz você irradia luz não é que eu sei espírito luminoso tem gente que vem com seus espíritos e fala olha lá tem um espírito de luz aí eu perco para o Renato o Renato trabalha lá na SEMIC o que é? como é que trouxe aí? a gente confunde os acontecimentos na realidade nós irradiamos luz quando vibramos de acordo com a luz ok? quando nós estamos em comunhão com a luz de Deus que é a luz soberana que sustenta o universo e disse Deus escreveu Moisés no primeiro capítulo do livro Gênesis haja luz e a luz foi feita e viu Deus que a luz era boa olha que beleza então quando disse Deus haja luz nós fomos criados e aí fomos criados num universo de trevas onde não tinha luz nascemos fomos projetados no universo para aprender administrar o nosso próprio universo pessoal por isso é que Jesus define na casa de meu pai há muitas moradas nosso mundo íntimo é um universo de estrelas de asteroides comidas tudo está aqui dentro quando nós estamos em contato com os semelhantes nós estamos trocando experiências do nosso mundo espiritual olha que magnitude é isso gente portanto se nós somos cristos dentro desse mundo que nos compete administrar não cabe aqui indiferença rebeldia ou doenças psicológicas não cabe aqui rebeldia cabe aqui esperança imaginemos que Deus abandonasse a nossa condição de evolução o que seria da gente? nós não podemos abandonar as nossas responsabilidades a felicidade ela é competência nossa e a felicidade ela deve presidir no mundo íntimo a sua mulher o seu marido os seus filhos não vão te dar felicidade ninguém ninguém não te dá felicidade se você busca felicidade no outro vai se continuar decepcionado a felicidade está no diálogo e quando tu estás administrando bem os tuos valores automaticamente aqueles que comungam conosco recebem o bem-estar íntimo a saúde inclusive a paz fala minha irmã que o nosso tempo está afimando nós precisamos nesse momento compreender que a nossa ciência ainda é muito capenta os nossos equipamentos tecnológicos ainda são muito acanhados então o que está acontecendo no universo no cosmos algumas informações os cientistas já obtêm algumas não podem ser repassadas porque não há confirmações ou outras que podem causar inclusive alardes então nós que estamos estudando o pensamento de Allan Kardec principalmente inserido na obra A Gênese estamos focados na evolução no desenvolvimento na qualificação do nosso mundo íntimo porque quando nós nos renovarmos endireitando vereiras e estando conscientes que somos não cidadãos temporários de um planeta mas somos filhos do altíssimo somos cidadãos que compomos uma humanidade estelar tudo que acontecer no mundo físico será apenas oportunidade de aprendizado mas tudo é transitoral por exemplo se o planeta tiver que acabar daqui a alguns instantes eu não tenho dúvida que todo mundo vai sair daqui muito feliz convidados a viajar no aerobus e vamos todos para o mundo espiritual muito tranquilos porque nós estamos cumprindo a nossa missão estamos estamos bem assistimos um estudo participamos e já temos certeza que Maria Santíssima vai nos receber porque nós queremos jantar com ela e na festa com Jesus dar um salto de qualidade não foi a minha gente falando que não era possível agora eu vou terminar eu vou falar que é possível porque o nosso pensamento tem poder nossa fé é capaz de transportar as montanhas das dificuldades por isso não se preocupe com acontecimentos externos que não tem tanta função que não vão projetar as modificações que nós precisamos se nós focarmos a nossa atenção nos nossos interesses nas nossas responsabilidades como diz o outro se a gente está bem com a nossa consciência o que acontece aí fora estará nas mãos do Senhor estará sobre a égide de Deus e nós vamos humildemente agradecer por ele estar nos concedendo tantas oportunidades de convivermos porque viver é fácil conviver é que é um desafio e nós nesse momento com o auxílio da doutrina espírita estamos aprendendo a conviver com as nossas limitações estamos aprendendo a conviver com os nossos irmãos porque o que sustenta o que equilibra qualquer relacionamento é a fraternidade que se expressa como legítima caridade que há de nos projetar para a excelsa felicidade que Deus nos abençoe que ele esteja entre nós e em nós dentro de nós a partir das nossas ações que fazem com que ele se torne imanente quando tu faz o bem o bem na realidade vem dele mas ele passa por nós e vai nos impregnando vai dualizando vai santificando vai ingrinaldando as nossas esperanças até a próxima oportunidade e assim nós nos despedimos também desses nossos corações irmãos que estão nos acompanhando a distâncias inimagináveis mas como afirma o poeta ninguém toca uma flor sem atingir as estrelas nós estamos procurando cuidar da flor do nosso sentimento para que cada coração que está intercambiando conosco se sinta como uma estrela que há de irradiar luz na imensidão da ignorância que campeia o mundo que Maria Santíssima esteja conosco boa tarde para todos a partir de aí a partir de aí que está a partir de aí o com a a partir de aí da Obrigado.